Fica comigo aqui hoje até o final desse vídeo, porque eu tenho lá no final, eu deixei reservado uma mensagem bem especial, bem bacana para você. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho, Vênus, nos primeiros graus de Leão, recém-entrada em Leão, é desafiada por Plutão, nos primeiros graus de Aquário. Essa dupla, quando parte para o confronto, sempre desafia a vida financeira e amorosa. É um dia mais propenso para prejuízos e maus negócios. Não faça aquisições e nem contrate serviços de valor mais alto. Com certeza você vai conseguir o mesmo serviço ou produto com custo bem melhor mais adiante, ou pior ainda, se dará conta de que, afinal de contas, aquele gasto todo não era necessário. E o custo mais alto do que você poderia arcar. Não contraia dívidas, não pegue empréstimos, não avance no vermelho, não saque da reserva, a não ser que seja rigorosamente indispensável ou, claro, uma emergência. Avalie o que é essencial para satisfazer e preencher seu coração, o que é indispensável para você em um relacionamento. E veja se você não está se apegando ou valorizando o que é supérfluo, trocando as bolas, o supérfluo pelo essencial. E com isso, podendo depreciar algo valioso que você já tem. Depois, vai constatar como dói perder algo ou alguém de valor, porque não demos a tempo o devido valor. Esse é o tema e a lição desse século. Vocês já notaram que aqui no Céu da Semana, vocês que me seguem aqui no Céu da Semana, que eu dou sempre dicas do que é mais propício para se fazer em um determinado dia, dependendo de como é que está o Céu. E já repararam também que eu dou algumas vezes dicas de comportamento. Isso aí é a chave do negócio. Por quê? A astrologia não é só previsão, não é só interpretação. É também orientação, aconselhamento. Eu gosto muito de dar, justamente nas minhas consultas, nas minhas aulas, e aqui também para vocês no Céu da Semana, os procedimentos, as condutas mais indicadas para a gente aproveitar ou fugir de ciclos, obviamente, mais desafiadores. Então, nesse caso, você precisa conhecer o curso Ferramentas Comportamentais. Nesse curso, eu dou uma lista. Esse curso, assim, é ouro. Eu mesma consulto ele de vez em quando para saber o que fazer. Então, nesse curso, eu dou uma lista de ferramentas, condutas, práticas que a gente deve fazer ou não fazer quando a gente tem no mapa natal da gente posições planetárias complicadinhas ou a gente esteja passando por ciclos planetários, trânsito, progressões desafiadoras. Então, clica aqui na descrição do vídeo, você vai saber informações sobre esse curso, duração, o formato dele e o que você vai aprender fazendo esse curso. Ferramentas Comportamentais. Um dos meus carros-chefe. Confere aqui. Um dos meus carros-chefe. Um dos meus carros-chefe.